Olá amigos do VGDB, hoje vamos finalmente falar sobre Horizon Chase Senna Sempre, um DLC que é praticamente um novo jogo falando sobre a carreira do nosso tricampeão de Fórmula 1, o eterno ídolo brasileiro Ayrton Senna e juntando duas coisas espetaculares que é o jogo Horizon Chase Turbo com Ayrton Senna e Fórmula 1. Se você é daqueles como eu, que sente saudade de um Supermonog GP e queria muito que a SEGA lançasse um novo Supermonog GP, então se prepara que eu acho que a sua hora chegou. E antes da gente fazer nossa análise do jogo, deixa o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e se puder participa do nosso clube de membros aqui com R$2,99 você já pode ajudar a gente a continuar tocando para frente o projeto do videogame Database, beleza? Não só aqui no YouTube, como lá no site também. Quem jogou videogame nos anos 90, principalmente no Brasil, provavelmente teve contato e jogou Top Gear no Super Nintendo. Aquele joguinho de corrida simpático que podíamos nos divertir com os amigos jogando em dois, aproveitando uma trilha sonora excelente e marcante. Em 2018, a produtora brasileira Aquiris Game Studio lançou o jogo Horizon Chase Turbo, que podemos chamar de sucessor espiritual de todos esses jogos de corrida da época, OutRun, Lotus Challenge, Top Gear e vários outros. Com referências especiais ao Top Gear, trazendo até mesmo o compositor das trilhas sonoras originais do jogo, Very Late, para compor as músicas do game. Jogamos, nos divertimos muito, excelente jogo, jogabilidade saudosista e músicas primorosas. Porém, quando achávamos que já tínhamos cumprido nossa meta de corridas, a cereja do bolo vem em 2021 com uma expansão pra lá de importante, Sena Sempre. Lançado em 20 de outubro de 2021 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X e Nintendo Switch, a expansão Sena Sempre traz praticamente um novo jogo ao querido Horizon Chase Turbo. Desenvolvida e lançada em parceria com o Instituto Ayrton Senna, a expansão agrega modalidade de Fórmula 1 ao jogo, mais especial ou impossível. Jogar com o carro de Fórmula 1 já seria uma baita experiência. Jogar com os carros da época do Senna mexe com os sentimentos saudosistas que os jogadores de Horizon Chase e Turbo tanto dão valor. Mas ao jogar com o próprio Senna no desenvolvimento de sua carreira, passa a ser especial demais. De Top Gear, passamos agora para um saudoso jogo da SEGA, Super Monaco GP. E as referências estão lá, perceptíveis principalmente pra quem jogou Ayrton Senna Super Monaco GP 2 no Mega Drive. Com novas modalidades de jogo, agora o jogador pode desenvolver carreira e participar de várias temporadas de corridas de Fórmula 1, competindo com pilotos e equipes que são estilizadas e baseadas nas equipes reais da época do ídolo brasileiro, com nomes, cores e pilotos que vão referenciar claramente cada equipe, assim como era nos títulos da SEGA da série Super Monaco GP. Destaque especial para a nova visão de dentro do carro, o adendo importante e muito interessante para a expansão, dando mais opções de jogabilidade dinâmica nas corridas. Além de proporcionar aquela sensação de piloto que todo bom jogo de Fórmula 1 oferece, mesmo que seja um jogo bem estilo arcade como esse. A expansão adiciona uma nova campanha no jogo original, e traz modalidades novas de jogo como modo carreira e campeonato mundial. No campeonato mundial, que simula uma temporada de Fórmula 1, a cada corrida o jogador pode escolher o carro que quer correr. E ali estão presentes os carros de época, como Benetton, Ferrari, McLaren e etc. Claro, todos muito bem estilizados, com nomes diferentes, mas que são facilmente identificáveis. Mais um ponto interessante é poder escolher a estratégia que quer utilizar, com três opções. Pneus aprimorados, que melhora a aderência em curvas, mas gasta mais combustível. Aerodinâmica avançada, proporcionando mais velocidade nas retas. E combustível especial, que fornece um nitro extra e um pouco mais de combustível. E nesse modo ainda é possível escolher três níveis de dificuldade. Estreante, com seis corridas. Desafiante, com nove corridas. E lenda, com doze corridas. No modo carreira para um jogador, a experiência é conduzida para viver os passos da carreira do tricampeão. Passando pelas diferentes equipes que Senna foi piloto, e participando dos campeonatos e da história do lendário esportista brasileiro. E a cada corrida, é proposto três desafios ao jogador. E da mesma forma que ocorre no modo campeonato mundial, a cada corrida o jogador pode escolher entre as três estratégias. Pneu, aerodinâmica e combustível, para ajudar a vencer os desafios. A jogabilidade permanece a do jogo original, fluida e agradável. É preciso tomar cuidado extra com o nível de combustível e com as saídas da pista. Embora o jogo ofereça menos obstáculos de colisão nas laterais da pista, é bom evitar sair para a grama que segura bem o carro e pode prejudicar muito a corrida. Jogar o modo campeonato mundial em vários jogadores locais, até quatro, é uma experiência muito divertida. E engatilha mais ainda a nostalgia com a excelente trilha sonora que ganhou novas músicas compostas por Barry Leite. A expansão com certeza traz sangue novo a um jogo brasileiro tão divertido e que agregou fãs ao redor do mundo. Uma bela homenagem ao maior ídolo brasileiro do automobilismo e aos jogadores de Origin Chase Turbo. E aí, você jogou essa expansão Senna Sempre no Horizon Chase Turbo? Conta aí pra gente como foi sua experiência com ele. E se você também é uma viúva de Super Monarch GP, assim como eu, conta aqui nos comentários também pra gente trocar uma ideia a respeito disso. Uma história engraçada é que pouco antes do anúncio desse Senna Sempre, a gente tava discutindo internamente no VGDB a possibilidade de nós fazermos uma continuação independente, claro, de Super Monarch GP. Tamanha a falta que a gente sentia de um jogo desse. E aí, veio o anúncio do Senna Sempre e afogou de vez aí os nossos objetivos, né? Agora a gente decididamente não é mais viúva de Super Monarch GP. Mas é isso aí. Obrigado pra você que viu o vídeo até aqui. Deixar o meu agradecimento aos membros do canal. Vocês ajudam não só a manter aqui o canal do Videogame Database, como também o projeto como um todo, o nosso museu virtual lá no site, o vgdb.com.br. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Vocês já devem ter percebido que a gente tá tendo vídeos novos aqui todas terças e sextas. E lá no VGDB Play, todos os sábados e quartas, beleza? E aí, às segundas e quintas-feiras, são as lives dos nossos parceiros aí. Nas segundas, às seis e meia da tarde, a Player 2. E nas quintas, às sete horas, a loja Mr. Games. São imperdíveis os links pra elas, tá aqui na descrição, beleza? Então é isso. Um abraço e até mais.